Depois de vários fatos que marcaram a vida de proletariados no mundo inteiro, no Brasil o dia 1º de maio foi instituído como o dia do trabalhador. No país, muitos desses trabalhadores são informais. Em Roraima, extremo norte do país, não é diferente. Na capital, é visível o trabalho deles nas ruas e avenidas. Essa jovem mulher trabalhou por muito tempo de carteira assinada na função de serviços gerais. Hoje ela sustenta a família com o trabalho informal. A venda de milho na calçada da Praça Mané Garrincha é fonte de renda. Há três anos eu me sustento daqui, dessa banquinha. Eu não tenho outro trabalho só daqui mesmo. Tem que vir todo dia, todo dia eu venho, todo dia faço meu dinheiro e dá para sustentar a família. Para estimular essas pessoas para a legalização do trabalho que realizam, o Serviço Brasileiro de Apoio a Micro e Pequenas Empresas, através de uma lei federal, dá oportunidade para se cadastrarem no MEI e serem microempreendedores. Nós temos o registro que ele pode estar fazendo, o registro como microempreendedor individual. Inclusive, na primeira semana de abril, nós tivemos a semana do MEI, que foi justamente para aqueles empreendedores que já são registrados, estarem procurando capacitações. E para quem ainda não é registrado, está buscando mais informações a respeito do registro como MEI, quais são os benefícios que eles têm se registrando como MEI. De acordo com a analista técnica do SEBRAE, o trabalhador informal, ao fazer parte do MEI, tem direitos semelhantes à pessoa que trabalha com carteira assinada. Com o objetivo de tirar aquelas pessoas que estão na informalidade e trazer para a formalização a custo zero. E com isso também, eles vão contribuir para, num futuro, eles terem direito também à aposentadoria. Porque muitas pessoas que trabalham como autônomo, eles não contribuem para a previdência. Quando chega no período da aposentadoria, eles não têm o direito de se aposentar realmente porque nunca contribuíram.